É um local muito especial para mim, obviamente, por onde eu comecei a minha carreira como treinador, mesmo sendo um treinador estagiário, mas será especial e eu quero manter as boas recordações de Pina Manique, portanto precisamos de ganhar. Não ganhando, torna-se tudo um pesadelo, em vez de ser algo especial, torna-se um pesadelo e eu quero, volto a dizer, quero manter as minhas boas recordações de Pina Manique, temos essa obrigação, vou reencontrar pessoas, o diretor, o Carlos Pires, não está lá, está no Real Maçamá, mas está lá o presidente, estão lá pessoas que trabalhavam naquela altura, vou revê-los, mas eles já sabem também o que podem contar, o que interessa é ganhar, trazer a eliminatória para Alvalade e passar à próxima fase.